Pássaro preto Pernambuco, a primum foi a primeira vez que você matou um passarinho, conta aí, depoimento aberto Não tem medo do microfone não, Pernambuco, pega no microfone, Pernambuco Fala no microfone, Pernambuco Fala pra boca, rapaz, não morde Fala, Pernambuco Ele nunca matou um passarinho Pássaro preto E as lá soltas Soltas, soltas, soltas no ar Pássaro preto Voar pra longe Enquanto tremo, tremo, tremo Posso te matar Jonas Chega no meio, Crapanjo Morde Conta aí como foi a primeira vez que você matou um passarinho Bom, a primeira vez que eu matei um passarinho Ele tava sentadinho em cima de um galinho E eu com a minha espingada de chumbinho Mandei um tirinho nele E o bichinho caiu Né? Que nem pedra no chão No meio da grama E eu fui procurar Pra ver meu prêmio de passarinho de contas Eu sou o maior machão, eu matei um bichinho, né? Eu tinha uns 12 anos na época Aí quando eu achei o passarinho Nem tava vivo ainda Com a cabeça, uma tampinha Solta, né? Só quem tava vivo ainda Eu não quero ser, sei lá Um sofredor aí Mas acho que eu passei mais do que passarinho na hora Porque eu não consegui acertar um tiro de misericórdia Foi uma semana de ressaca Pássaro preto De alas soltas Solta, solta, solta a sua ala Pássaro preto Pássaro preto Vou lá pra loja Enquanto tremo, tremo, tremo Posso te matar Rubinho Pois não Conta aí Como foi a primeira vez que você matou um passarinho Eu vou contar de novo Aquela Eu tinha um passarinho muito bom Ele piava, piava, cantava E ele era muito doméstico, né? Que nem esses cachorrinhos assim Da alma até que a gente tem Então ele ia comer na mão da gente A gente dava alfice assim Ele posava na mão da gente Comia, comia, comia Aí eu fiquei de saco cheio De ele comer tanto alfice Aí eu fico assim, ó Pássaro preto Pássaro preto De alas soltas Solta, solta, solta a sua ala Pássaro preto Vou lá pra loja Enquanto tremo, tremo, tremo Posso te matar Pituca, diz aí, Pituca Como foi a primeira vez que tu mataste um passarinho, Pituca? É a mesma vez que eu mataste um passarinho, ó Foi mentira, eu errei o tiro Pássaro preto De alas soltas Solta, solta, solta a sua ala Pássaro preto Voar pra loja Enquanto tremo, tremo, tremo Posso te matar Osório, conta aí, Osório Como é que foi quando a primeira vez que você matou um passarinho Pode falar Na cara do guarda Hã? Matou um passarinho no guarda Não, foi assim Não, foi assim É Eu acho que fiz muito bem, né Esse aspecto Às vezes matar um passarinho é bom Pássaro preto Pássaro preto De alas soltas Solta, solta, solta a sua ala Pássaro preto Voar pra loja Enquanto tremo, tremo, tremo E aí Eu posso te matar Eu posso te matar Eu posso te matar Ei Dá luz aqui pra flauta, por favor Oi Eu posso te matar Que assim Nasce na Bahia Criado bem brejeio Sou de fevereio Filho do carnaval Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Fui menino, muito solto, muito firme, muito louco Mais certo do que fazia Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Nasci na Bahia, criado bem brejeiro Sou de fevereiro, filho do carnaval Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Fui menino, muito solto, muito firme, muito louco Mais certo do que fazia Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Eu tenho fé em mim, e no sangue da minha mãe Fui pescador do São Francisco Corre léguas Corre riscos Corre terras Corre chão Eu tenho fé em mim e no santo da minha mãe Eu tenho fé em mim e no santo da minha mãe Nasci na Paia, criado bem brejeiro Sou de fevereiro, filho do carnaval Eu tenho fé em mim e no santo da minha mãe Eu tenho fé em mim e no santo da minha mãe